Hoje trazemos para você alguns fatos acontecidos no dia 1º de junho de algum momento da história. Em 1º de junho de 1658, Pascal apresentou suas 6 questões relacionadas a cicloide como problemas de desafio. Eles lidaram com área, volume de sólidos de revolução e centro de gravidade. Para a lista completa, consultes criptomata. 26, 1963, Páginas 297 e 298 Em 1º de junho de 1890, o primeiro censo dos Estados Unidos compilado por máquina foi concluído pelo Oleric Tabulator. O censo anterior levou quase uma década para ser computado. O censo de 1890 registrou a população dos Estados Unidos em 62.979.766, 1º de junho de 1944. O primeiro computador Colossus Mark II conseguiu quebrar os códigos alemães em Bletchley Park, Inglaterra. Se gostou dessa dica, curta, comente e compartilhe. E nos siga nas redes sociais em arroba rogeriojoaquins. Um abraço do professor Rogério Joaquim. Te vejo na aula!